Você já não tem o que temer Nossa vida é aventura, me revelei tudo pra você Te espero ali, aonde o sol nasce Te espero aqui, dentro do coração Não deixe que sua insegurança me impeça de viver Essa paixão minha por você Não leve a sério Deixe o tempo passar pra ter certeza Que eu vim pra te levar De serzinho Te encontrar Em cima da areia, no mar, sem medo de nada Andando juntos pela mesma escada Você já não tem o que temer Nossa vida é aventura, me revelei tudo pra você Te espero ali, aonde o sol nasce Te espero aqui, dentro do coração Não deixe que sua insegurança me impeça de viver Essa paixão minha por você Não leve a sério Deixe o tempo passar pra ter certeza Que eu vim pra ter certeza Que eu vim pra te levar Que eu vim pra ter certeza 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 Que eu vim pra ter certeza